O deputado da Janeiro, o ministro Cardoso, disse que se tivesse que passar um dia preso, um dia num presídio brasileiro, era melhor morrer. Essa é uma frase que nós poderíamos ouvir de qualquer pessoa, e eu entendo. E eu quero dizer que como professor de História, durante muitos anos trabalhei dentro das prisões do Rio de Janeiro. Não foram poucos, foram mais de 15 anos trabalhando dentro das prisões, trabalhando com aula de História, alfabetização de adultos, comecei a trabalhar nas prisões em 1989, ainda muito jovem, muito garoto. Foi uma grande escola pedagógica da aula para preso em projetos de educação baseado na metodologia do Paulo Freire. Fiz isso durante muito tempo na minha vida, trabalhei com prevenção AIDS nas cadeias. Então se tem alguma coisa que eu conheço de perto, é esse massacre humano, é esse dia a dia do sistema prisional, que é mesmo um horror, que é inimaginável ficar ali um dia, dois. É difícil. Trabalhei ali há muito tempo, porque entendo que o presídio é o resultado de todas as contradições que a sociedade tem, muito perversamente, e não à toa o perfil de quem está preso, e eu trouxe aqui alguns dados para debatermos, deputados. Não é coincidência, né? Só para que a gente tenha uma compreensão, deputado Luiz Paulo, deputado da Clarissa, que se encontram ainda aqui no plenário. Deputado da Janira, por exemplo, no que diz respeito ao grau de escolaridade dos presos brasileiros, 5% dos presos brasileiros são analfabetos. Porém, 46%, 46%, 46% dos presos brasileiros têm um ensino fundamental incompleto. Baixíssima escolaridade. 0,7% dos presos têm ensino superior incompleto. E 0,4% dos presos têm ensino superior completo. Daí, talvez, a estranheza de muitos em ver o julgamento do mensalão, porque realmente quebra um paradigma, quebra uma lógica. Eu não acho que o sistema judiciário brasileiro vai consertar a política brasileira. O que vai consertar a política brasileira é a política. O caminho é da política. O judiciário até hoje não consigo consertar nem mesmo o próprio judiciário, que também tem grandes, grandes espaços de corrupção, tanto quanto o legislativo e o executivo. Mas, sem dúvida alguma, o julgamento do mensalão no STF é um marco de quebra de um processo histórico muito cruel. É claro que a gente espera que o mensalão do PSDB e o mensalão do DEM também cheguem ao mesmo lugar, assim como todos os esquemas do Cachoeira, e essa Cachoeira chega sempre no Rio. Então, evidentemente, nós queremos que esse processo se feche com todos os esquemas que nós sabemos que ainda estão abertos. Mas é, sim, um avanço o que aconteceu hoje, o que acontece nesse momento no mensalão, no julgamento do STF. O ministro, quando diz que ele não passaria um dia que ele preferia morrer, eu entendo. Eu acho que ele teve um surto de sinceridade. Mas o problema é que ele é um ministro da Justiça. E o PT está no poder há 10 anos. Nesses 10 anos, o que foi feito pelo sistema prisional brasileiro, para que o ministro pudesse, depois de 10 anos de governo do PT, não dizer isso? O que deixou de ser feito? O quanto se investiu ou deixou de se investir nas penas alternativas? O quanto se fiscalizou as prisões? O quanto se investiu nas prisões, não para ser pena de morte social, e não para esconder lá a consequência de uma sociedade de mercado, daqueles que não podem comprar ou estão fora do mundo de consumo? O quanto se escondeu e não se debateu a prática da tortura, sistemática e permanente, cotidiana, nas prisões brasileiras? Porque o ministro pode dizer isso. O ministro pode dizer isso. Que ele preferia morrer a ficar um dia dentro de uma prisão. O que ele não pode é, sendo ministro da Justiça, não ter feito nada diferente para que as prisões pudessem representar algo diferente, não para ele ou não para outros companheiros dele que vão acabar na cadeia, mas para fazer com que essas pessoas pobres, esfarrapadas, desdentadas, de baixíssima escolaridade, pobres, negras, moradores de periferia de favela, que superlotam as prisões e que estão morrendo, e que estão morrendo, ministro, no dia a dia, porque prisão é pena de morte social. As prisões matam, e matam mesmo, e matam pelos nossos silêncios, matam pela nossa invisibilidade, matam pela nossa cegueira, porque não queremos ver aquilo que escondemos ali, porque ali estão os outros, ali estão aqueles com quem nós não queremos qualquer identidade ou qualquer responsabilidade. Por isso lá, pode haver a tortura, pode haver o extermínio sistemático, porque quem está lá são os outros, não são os nossos. Por isso que o ministro diz, eu prefiro morrer a estar ali, mas ele é responsável, e talvez o maior responsável hoje por aquilo. E falo de alguém que tem o respeito, com quem já conversei, já dialoguei algumas vezes, mas é inadmissível que essa fala não venha acompanhada de atitudes, que o reconhecimento de que é insuportável viver numa prisão brasileira não venha acompanhada de autocrítica e de ações concretas para que deixe de ser esses espaços permanentes de horrores. É disso que está em jogo. E além disso, é bom dizer alguns dados que eu acho que vocês, deputados, precisam saber. Entre 1995 e 2009, a população brasileira cresceu, a população carcerária brasileira cresceu, 318%, deputada. A população carcerária brasileira cresceu, de 1995 a 2009, 318%. Não acompanhou o crescimento da população, não. De cada 95 presos para cada 100 mil habitantes de 95, passamos a ter 246 presos para cada 100 mil habitantes em 2009. A proporção é absurda. Percentualmente, nós vamos prendendo um número cada vez maior de pessoas. É por isso que fiz a conta que se continuarmos assim, com esse crescimento populacional e com esse crescimento da população carcerária, com essa esquizofrenia penal que vivemos, em 2081, 90% da população brasileira estará presa. Em 2093, 100%. É bom porque a gente vai resolver o problema de transporte, o problema de moradia de muita gente, né? Se essa conta fosse verdadeira. Porque vivemos uma esquizofrenia penal. Porque sobre a pobreza e sobre aqueles que sobraram de uma sociedade de mercado, prisão, prisão e prisão. sem qualquer expectativa, ao ponto do ministro, hoje, está debatendo se ele sobreviveria ou não um dia na prisão. E as pessoas são esquecidas nessas prisões. Eu não estou com isso dizendo que em alguns casos a prisão não tem a que acontecer, mas fundamentalmente são crimes contra o patrimônio. São furtos e roubos de baixíssima periculosidade que superlotam as prisões. As prisões hoje estão superlotadas não de condenados do Mensalão, as prisões estão superlotadas não de governadores que aceitam voar em jatinho de empresário. As prisões estão superlotadas hoje de ladão de galinha, de furto e roubo, de baixíssima periculosidade. É isso que está superlotando as prisões. É quem sobrou de uma sociedade de mercado. É o compro logo existo que faz com que uma parcela enorme não tenha serventia para uma sociedade de mercado. É isso que o governo tem que olhar. E o debate aqui não é de construção só de mais vagas. não. O debate aqui é de saber fazer um debate profundo de qual é o papel do sistema prisional. Peço só um pouco de paciência, presidente, para dizer o seguinte. Esse dado foi acompanhado de um outro que me preocupou muito. O Brasil prende muito. É a quarta população carcerária do mundo. Não se prende pouco. Se prende muito. Não é o Brasil da impunidade. A impunidade é para alguns setores da política. Para a pobreza, para os setores pobres, para os esfarrapados, é um dos países mais punitivos do mundo. Basta olhar quem está preso. São jovens, pobres, negros, moradores de periferia de favela. É só jovem, pobre, negro que comete crime ou só o crime cometido pelo jovem, pobre, negro é que gera a privação da liberdade. Esse é o debate que o ministro tem que estar fazendo e tem que estar assumindo. Não dizer que ele não passaria um dia lá, porque ele tem responsabilidade sobre o caos que se transformou e as prisões pioraram muito nos últimos dez anos de governo do PT. Isso precisa ser dito. Ele não tem que dizer isso agora porque companheiros vão parar na cadeia. Vão parar na cadeia porque fizeram por merecer parar na cadeia. E aí eu quero dizer por fim, para terminar, presidente, que me causou estranheza a fala de que o deputado e membro do PT José Genuíno condenado a uma prisão semiaberta, não vou entrar nesse mérito, pode ser que culpa prisão em regime aberto porque não tem vaga no regime semiaberto. Ok? Não vou entrar nessa polêmica. Há um entendimento que José Genuíno não pode cumprir a prisão no regime semiaberto porque não tem vaga. Ok. Eu só quero dizer que no Rio de Janeiro eu fiz esse levantamento hoje. Presidente, eu vou citar só alguns porque meu tempo já esgotou. Instituto Penal Edgar Costa, capacidade, todos que eu vou ler aqui são de semiaberta. São prisões semiabertas do Rio de Janeiro. Instituto Penal Edgar Costa, 423 vagas, 546 presos. Eu acho que esse excedente tem que sair, não pode ficar. Da mesma maneira que não pode entrar nessa prisão o senhor José Genuíno. Instituto Penal Ismael Pereira, Cirilo. Capacidade, 380, efetivo, 508. Instituto Penal Benjamin de Moraes, capacidade, 912. Número de internos, 1.357. E para terminar, o conhecido Instituto Penal Vicente Pirajiba em Bangu, capacidade, 1.444 presos. Efetivo da prisão hoje, 2.352. Todos esses números são números de prisões semiabertos, todas superlotadas, todas indo além da capacidade que tem. Se não tem vaga para um, não pode ter vaga para ninguém. Então, se não pode ir para a prisão semiaberta, a partir de amanhã, o Supremo tem que chegar em todas essas prisões do Rio de Janeiro e dizer, olha, quem está acima da capacidade podem sair para um regime aberto, porque o critério tem que ser o mesmo. Obrigado, presidente. Próximo.